Galera, o seguinte, hoje a gente vai falar da cena mais épica que rolou no trailer do Thor Ragnarok, a cena com Hela, a deusa da morte de Asga, pegando o martelo e destruindo com a mão. Cara, ela conseguiu destruir o martelo do Thor, no bom sentido, vamos ver isso agora. E aí nerd, Trunks, entra aqui. Galera, hoje a gente tá estreando com um editor novo, o Thiago, seja bem-vindo. E Thiago, o negócio é o seguinte, o negócio aqui é me deixar bonito. O importante é me deixar bonito, o resto é tranquilo. E por favor, cara, nada daqueles memes com Pelé, ok? Então, dito isso, a gente vai falar, galera, como eu disse, sobre o filme que vai estrear agora em novembro. Deixou a galera pirada com o trailer do Thor Ragnarok. E sobre essa cena, realmente, com Hela, a deusa da destruição, a deusa da morte de Asga, pegando o martelo e destruindo, realmente, com a mão. Um martelo forjado com o metal Uruna, metal de Asgard. Então, galera, ele era pra ser indestrutível. Mas quem lê história em quadrinhos sabe que isso não é real. Ele já foi destruído algumas vezes. Então, o que a gente vai tentar elucidar aqui? Porque a galera viu essa cena pela primeira vez e falou, meu Deus, como é que ele conseguiu, como é que a Hela conseguiu quebrar o martelo do Thor apenas com a mão? O que ela fez? Como que ela conseguiu fazer isso? Qual técnica ela usou? Ela foi ajudada por alguém? Enfim, a gente vai tentar elucidar isso. E eu vou apresentar pra você cinco suposições que podem explicar o motivo que Hela conseguiu destruir o martelo do Thor. Vamos ver isso agora, hein, galera? E antes de começar, eu queria pedir pra você, que ainda não é inscrito no canal, que clique no botãozinho embaixo. Esse seu clique, esse seu único clique, é o salvador do nosso canal. É o que faz o nosso canal respirar fresco, né, cara? E ter vontade, ter garra de novo pra começar. Cada vez mais mandar vídeos legais pra vocês aí. Então, por favor, clica e se inscreve, porque isso é muito importante pra gente. Vamos lá, galera. Lembrando, logicamente, que é tudo suposição, né? Afinal, a gente ainda não viu o filme. Então, vamos lá. Número um, alterando a formação molecular do Mjolnir. Galera, em Avengers 215, né, os Vingadores, eles lutaram contra o Homem Molecular. Nessa luta, realmente, não deu pros Vingadores. Eles partiram pra cima do Homem Molecular. E ele, apenas com uma mão, conseguiu, né, cara, desmontar o martelo do Thor, né, com, né, realmente separando as moléculas do martelo. É o que ele faz de melhor. Então, dito isso, cara, se ele consegue fazer isso, pelo menos a gente sabe que o martelo é suscetível à física, né, cara? Não é a magia do martelo, né, a magia de Odin, que vai conseguir proteger ele de ser desmontado molecularmente. Eu sei, logicamente, que ela não tem esse poder de controlar as moléculas, mas isso fica a cargo, né, lógico, do Homem Molecular. Mas, pelo menos, a gente sabe que o martelo é suscetível, sim, à ciência. Número dois, canalizando o poder do Destruidor. Galera, isso foi em Journey into Mystery, número 119, né, o Thor tá fugindo do Destruidor, né, que queria matar ele. E durante a batalha, o Destruidor usa, né, o raio dele de desintegração e corta o Mjolnir em dois, né, deixando o martelo aí completamente inutilizável. Pois é, galera, duas metades do martelo não adiantam pra nada, né, imagina ele em pedacinhos. Ok, né, eu não tô dizendo que o Destruidor tá no filme do Thor Ragnarok, isso a gente sabe, né, mesmo porque ele não apareceu no trailer. Mas ele apareceu no primeiro filme do Thor e, de alguma forma, ter aprendido como usar esse mesmo poder, é ou não é? É apenas uma hipótese. Número três, ela pode usar magia negra. Olha só, galera, aconteceu em Thor, volume 2, número 11, The Dark Waters, parte 1. O Perkos, que é um dos Dark Gods, que são o oposto dos Asgardianos, eles são o lado mal dos Asgardianos. Então, o Perkos, ele descobre que o Thor ainda tá vivo e faz um plano pra trair o Thor de volta pra Asgard. Aí, o que acontece? O Perkos rolou uma explosão lá no Mjolnir que não funcionou em cima do Perkos. O Thor vai e atira o martelo dele com toda a força em cima do Perkos, que tava esperando justamente que ele fizesse esse movimento. E parte o martelo em dois com uma foice mágica. Ok, ela não tem essa foice mágica, mas a gente sabe, pelo menos que o Mjolnir pode ser destruído com magia negra e ela é a deusa Asgardiana da Morte. Então, é algo que ela pode, sim, usar. Thor 4 canaliza energia excessiva para o Mjolnir. Vamos ver como é que é. Galera, isso foi em Thor número 388, né, quando o Thor chegou lá em Pandora pra ajudar Perkos numa batalha contra o Celestial Exciter, que queria dominar o ex-planeta dele, né. Depois de uma batalha assim intensa, o Thor finalmente é capaz de atravessar a armadura do Celestial usando todo o poder que o Mjolnir tem. Só que, saca só, galera, o Mjolnir não aguentou a enorme quantidade de poder, né, e força que leva pra perfurar a armadura do Celestial e é completamente destroçado no processo. No trailer, quando a gente vê o Thor e a Hela se enfrentando lá naquele beco lá, é possível que Hela tenha sido capaz de destruir o Mjolnir porque o Thor simplesmente canalizou muita energia no martelo. É uma hipótese, lógico, mas tipo, o Thor pode ter arremessado com muita força e com muita energia justamente pensando na ameaça que a Hela representa, né, e, logicamente, permitindo que ela despedace o Mjolnir. Chegamos agora na última hipótese, ok? Thor pode não ser mais digno. Talvez a razão pela qual Hela seja capaz de destruir o Mjolnir não é porque ela é digna, mas sim porque ele é indigno. Porque, galera, pensa só, cara, Asgard está destruída e Odin desaparecido, né. O Thor pode ter se tornado indigno e isso pode fazer com que ele perca o poder de empunhar o martelo que, por sua vez, pode ser destruído, né. O martelo passa a ser um martelo comum. Então, esse processo pode ter culminado justamente nesse arremesso do Mjolnir. É improvável, mas possível. Se você me perguntar isso aconteceria na história do quadrinho, não. Mesmo que o Thor fosse indigno na história do quadrinho, o Mjolnir continuaria sendo indestrutível. Mas eu estou trazendo apenas uma hipótese para esse vídeo, ok? E você, nerd, tem alguma hipótese de como Hela conseguiu fazer isso? Ou, sei lá, ela conseguiu canalizar algum tipo de magia negra, enfim? Comenta aí que eu quero saber, hein. E se você gostou do vídeo, dá um likezinho que vai ser bom. E se você ainda não é inscrito, como eu pedi, se inscreve que isso ajuda demais. Galera, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Estou voltando no próximo vlog. Valeu, fui!